Olá, daqui Carlos Barradas. Ansioso para sair deste quarto. Já estou aqui há 5 semanas. Eu fiz um autotransplante da medula. Foi um procedimento necessário para prevenir ou para evitar ou para atrasar o surgimento da minha doença. Eu estive a tratar de um linfoma, um linfoma do manto, células do manto. E mais 2, 3 dias estou a viajar para casa. Estou a sair daqui. Não foi fácil estar aqui fechado estas 5 semanas sem contato com as pessoas lá fora, só com o pessoal aqui do hospital. Mas é um procedimento necessário e eu fiz. Correu muito bem. O meu corpo aceitou perfeitamente o autotransplante. Agora só estou à espera dos níveis, dos valores estarem ótimos para poder sair, para poder enfrentar lá fora. Sei que a minha vida não vai voltar já de imediato ao normal, porque acabei de dominar, entre aspas, consegui ultrapassar esta doença, mas estou bastante debilitado com o meu sistema imunitário. Portanto, vou precisar de uns meses até me adaptar e as coisas voltarem ao normal. Portanto, vou ter que ter cuidado com várias coisas, com a alimentação. Nós estamos agora na primavera, o verão que está aí, não vou poder ir à praia. Pelo menos naquelas horas mais intensas, o sol está mais quente. Portanto, poderei ir com cuidado, mais à tarde. E vou ter que ter uma série de cuidados, mas o que interessa é ter vencido a doença. Portanto, estou a passar este vídeo para dizer que está a correr tudo excelente. Mais dois, três dias estou em casa e eu espero que pessoas que estão a passar pelo mesmo tenham esperança e tenham otimismo, porque hoje existe tudo uma série de apoio, desde o IPO aqui em Lisboa, excelente. Quando eu falo aqui de Portugal, nós temos bons médicos, temos um pessoal médico muito bom. O tipo de doença que eu tenho é uma doença bastante estudada, não é propriamente uma doença que tenha uma cura. Pode-se dominar a doença, portanto estamos a falar de uma doença crónica, mas hoje existe medicação, existe uma série de ferramentas que nos ajudam a viver, a dominar a doença, a passar o tempo de uma forma saudável. Portanto, não percam esperança e estejam otimistas, ok? Carlos Barradas, desde Portugal, força aí!